Bom, amigos, temos hoje o prazer de trazer aqui a nossa querida professora Ada Pellegrini Grinover, que vai nos brindar com uma palestra sobre o atual projeto do Código de Processo Civil e a parte, especialmente a parte sobre a conciliação judicial. Dizer quem é a professora Ada Pellegrini Grinover, eu nem tenho coragem de fazer isso, porque não só São Paulo, não só o Brasil, como o mundo todo conhece a professora Ada Pellegrini Grinover. E nós que estamos ávidos por essas discussões sobre o novo Código de Processo Civil, sobre as mudanças, sobre os pontos interessantes, e quando nós estamos verificando que a conciliação judicial cada vez mais se torna importante e necessária, então nós ficamos verdadeiramente pagos, gratos, pela presença da professora Ada, para nos contar o que ela pensa dessa parte do projeto do Código de Processo Civil. Temos ainda o prazer de estar aqui ao nosso lado, o iminente desembargador Campos Petrone. O doutor Petrone fez questão de estar aqui e nós temos, nos ouvindo, São Paulo e o Brasil. Professora Ada Pellegrini Grinover, uma alegria de tê-la conosco e eu não roubo mais tempo dos nossos ouvintes. É da senhora a palavra.